Ok, gente. Bom, dentro da engenharia, tanto o profissional de engenharia quanto o profissional de arquitetura, ele é habilitado para fazer orçamentos. Agora, eu não sei se vocês conseguem prestar atenção no mercado, existe uma... vocês já ouviram falar, por exemplo, em comprar imóvel na planta. Alguém já ouviu ou ninguém nunca ouviu falar sobre isso? Eu não ouviu falar, não. Então, é que você compra um imóvel para uma construtora, vamos falar aí... Eu já ouvi falar, já sei, professor. É, já ouvi falar muito isso aí. É quando você compra um imóvel e ele não existe, na verdade, né? Você vai lá na construtora, JC Gontijo, Implave, Carvalho, tem várias aí. Deve ter umas centenas de construtoras, Farenge, que atuam no mercado imobiliário. Na verdade, o mercado imobiliário em Brasília é muito forte. São empresas de engenharia que vendem apartamento, apartamento residencial e áreas comerciais. O raciocínio é o mesmo. Ou quando você vai comprar uma loja num shopping, por exemplo, o shopping não está construído, né? Então, o que que norteia, o que que dá segurança para quem compra, né? Além de se preocupar com a honestidade da empresa, né? Que está vendendo um imóvel que ainda não existe. A capacidade dela de produzir e de entregar. Quem é mais antigo aí, que tem mais idade, já ouviu, lembra da Incol? Foi uma grande construtora nacional, mas ela é de Brasília. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da construtora em qual ela não existe mais. Eu levo ombro. Então, ela é uma empresa que faliu, mas quando ela faliu, ela tinha no Brasil todo 600 canteiros de obra. No Brasil inteiro, né? Então, o que que essas construtoras, né? A gente chama de construtora e incorporadora. Ela tem um imóvel, tem um terreno. Ela vai vender lá o seu imóvel na planta, mas tem que existir alguma base legal para ela, para que você que está comprando, tenha um registro disso. E esse registro é um registro no cartório, é o cartório de registro de imóveis, que faz, onde a gente coloca lá o memorial de incorporação. Vocês fizeram uma pequena parte aí do memorial descritivo. O memorial de incorporação é parecido com esse, mas soma muitos outros documentos, certidões de tudo quanto é jeito da empresa que está construindo, a dona do terreno, documentos cartoriais do próprio terreno, o projeto de arquitetura aprovado lá na prefeitura. Então, ou seja, é uma pilha de documentos que você faz um registro no cartório para que, legalmente, como se tivesse lá virtualmente um prédio construído. E ali está a regra do jogo, de como vai ser entregue aquele edifício. Então, você compra um imóvel que não existe, mas ninguém pode vender o imóvel que a gente chama na planta, sem ele estar construído, sem fazer o memorial de incorporação. Então, é obrigatório. Então, ninguém pode nem fazer propaganda de um imóvel que não exista um memorial de incorporação registrado no cartório. Isso é que dá possibilidade da empresa vender. Você pode construir, você pode fazer o prédio, construir, se não tiver o memorial de incorporação, você não pode vender enquanto esse prédio não estiver pronto. Então, quando o prédio está pronto, o memorial de incorporação, ele não tem muito sentido, mas quando ele não está pronto, o que rege, além do contrato de compra e venda, que vai nortear a entrega daquele prédio. Então, são os projetos que estão lá no cartório. E, entre todos os documentos, existe um quadro de áreas, que é o quadro da norma 12.721, que é o que a gente vai falar agora. Nós vamos calcular, esses são oito quadros, de várias áreas, de várias formas, a gente vai calcular, que está registrado lá no cartório, e que vai te falar assim, o meu apartamento tem 85,3 metros quadrados, então, eu sou dono de 83,3 metros quadrados. Nós vamos aprender como calcula isso, que existe um critério padrão nacional. É uma regra que ela é nacional. É diferente das áreas que a gente calcula para licenciamento do projeto aprovado. Até porque cada prefeitura, e no caso aqui a gente não fala de prefeitura, a gente fala de administração, aqui no caso do DF, tem um critério de cálculo de área. Então, mas é tudo igual? Não, não é tudo igual. Por exemplo, tem lugares que conta, chama lá de área computável, área não computável, vocês aí no projeto de arquitetura, vocês devem ter visto isso. Aquelas áreas lá, do jeito que calcula, ela é válida para a aprovação daquele projeto dentro da administração aqui do DF. Mas se você for em São Paulo, tem uma ou duas regrinhas que é diferente, e aquela conta fica diferente. Por exemplo, é contar o vão da escada uma vez e não contar mais. Descontar vãos até um X metros quadrados, a partir de um X metros quadrados, você não desconta mais. Mezanino, em alguns lugares, conta, outros não contam. Então, ou seja, a regra de áreas em prefeituras, ela tem variações. Mas no quadro da norma, não tem, é uma norma que ela é nacional, então, e os memorais de incorporação, qualquer profissional que vier a calcular, vai chegar na mesma conta. Ou seja, não tem, ela serve para o Brasil todo. Então, é uma norma que nós vamos aprender a calcular ou fazer esses quadros de área baseada nessa norma. Eu vou mostrar para vocês o que vocês vão aprender a calcular, mas antes de aprender a calcular, nós temos que passar para vocês uma série de regras e nomenclaturas e conceitos para poder entender o quadro. Então, eu vou mostrar para vocês o quadro, os quadros, que não é um só, são vários quadros de área, que vocês vão aprender a calcular. Por exemplo, ó, quadro 1, vou abrir um quadro aqui, é onde a gente tem lá, é, vou passar bem rápido aqui, depois nós vamos detalhar cada coluna dessas aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, corresponde a um tipo de, de área que a gente vai ter que colocar. E tem um conceito, e esse conceito é que nós vamos perder em duas aulas, só falando cada conceito, cada nome desse do quadro, que aqui não muda, esses nomes não sou eu que criei, está lá na norma, então nós temos que entendê-los a fundo para poder, a gente não pode trocar aqui, ó, áreas de divisão não proporcional, vou explicar o que é isso, mas eu não posso trocar nenhuma vírgula aqui, porque estaria fora de norma. Então, o quadro 1 seria o cálculo de áreas nos pavimentos das áreas globais, então vai da coluna 1 à coluna 18, nós vamos aprender a calcular. O quadro número 2, ele é semelhante àquele lá, mas ele é cálculo das áreas das unidades autônomas, o que é uma unidade autônoma? Nós vamos aprender o que é uma unidade autônoma. Unidade autônoma, só para já adiantar para vocês, por exemplo, um apartamento, uma sala comercial, ela é uma unidade autônoma, ou seja, existe um registro daquela unidade. Então, por exemplo, no caso aqui, apartamento 101, que está escrito aqui, ele existe, esse apartamento 101, lá no cartório, com uma área, aí eu vou explicar depois melhor essas áreas para vocês, tem vários nomes, a área coberta padrão, real, eu vou explicar cada uma delas. Então, existe um registro, isso é que é uma unidade autônoma, que tem um registro de imóvel, a casa de vocês tem uma escritura, aquela escritura tem um número lá no cartório, e esse registro é que dá propriedade para o indivíduo, esse é o quadro 2. O quadro 3 é um quadro de um, como se fosse um resumo de orçamento, onde a gente define, tem vários critérios, a gente coloca lá, desde o serviço de infraestrutura, playground, instalações, a gente bota valores para esse orçamento, para que lá no memorial de incorporação tenha um valor, essa obra custa 30 milhões. Então, se tiver alguma demanda judicial lá na frente, por inadimplência, por falta de entrega do imóvel, em cima deste documento, dos quadros de norma, é que vão ser julgados toda a questão de irregularidade. Então, o que a gente escreve aqui, ele tem muita força de lei e, consequentemente, muita responsabilidade. A gente não pode escrever coisas erradas no memorial de incorporação. O quadro 4, ele é um quadro onde a gente coloca as divisas dos empreendimentos. O meu apartamento 1 faz divisa com quem? O apartamento 2 faz divisa com quem? O quadro 4, é a continuação, é o mesmo quadro. Vamos lá no quadro, quadro 5, já é, a gente começa a descrever o imóvel de forma, quais são as características do imóvel. Onde que é a localização, quantos andares, cada andar, vou descrever cada andar, subsolo, como é que é o subsolo? Subsolo composto por 48 vagas, depósito, não sei o que, não sei o que, tudo que tiver no subsolo, eu vou descrever. tudo que tiver no pavimento tipo, eu vou descrever. Então, aqui é um memorial descritivo do empreendimento. Então, esse é o quadro 5. O quadro 6 vai falar dos acabamentos, equipamentos e acabamentos. Então, de todos os equipamentos, instalações, piso, parede, como é que ele é acabado. Então, se eu colocar aqui, no memorial de incorporação, que eu vou usar uma fechadura de porta de entrada, escrever aqui que ela é uma fechadura para país, para país é um fabricante, referência tal, 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 eu vou ter que comprar aquela específica e entregar. Se eu falar que uma parede é pintura e esmalte cor branca, então, eu tenho a obrigação de entregar pintura e esmalte cor branca. A gente não detalha muito o que a gente vai entregar, porque quando sofre alteração, eu teria que alterar os quadros, e os quadros, cada alteração que eu faço no cartório, eu pago registro. Então, a gente coloca uma especificação de qualidade, mas não tão específica. Por exemplo, eu falo lá que eu vou botar um porcelanato na minha sala. Eu não preciso falar qual que é a dimensão dele, cor, essas coisas, mas vai saber que é um porcelanato. Se eu colocar, eu posso colocar exatamente o que eu vou instalar? Posso. Eu não consigo alterar depois. Então, a gente tem que ter cuidado nessas especificações. O quadro 7, são, continuam questões de acabamento, aí é por ambiente, sala, varanda, banheiros, revestimento de piso, acabamento, soleira, e paredes, e teto. Então, eu vou ter que descrever todo o meu empreendimento, piso, parede e teto, em todos os ambientes, o que eu vou entregar. Então, tudo isso, é porque eu estou vendendo um imóvel que não existe. Então, eu tenho que gerar um documento legal, para que quem está fazendo a aquisição, tenha segurança do que vai receber, e eu, que estou construindo e vou vender, também tenho a segurança de que o meu comprador sabe o que ele vai estar comprando. Então, serve para os dois. E o quadro 8, que é o último quadro, ele é um quadro que também, o 7 e o 8 é de acabamentos. E eu vou descrever minhas vagas nesse quadro também. Enfim, são vários quadros que nós vamos aprender a calcular. eu tenho uma planilha de Excel já preparada para a gente dar aula. vocês vão calcular em cima do projeto que vocês já vem fazendo aquele sobradinho para entregar para o A2, tá? Então, mas para que vocês consigam fazer, para encher os oito quadros, eu tenho que conceituar para vocês cada nome desses quadros, senão vocês não vão entender. Então, é uma aula que é de conceito, essas duas primeiras aulas, e depois nós vamos entrar no quadro. Se eu entrar no quadro direto, vai gerar confusão. Tem que ter um conhecimento mínimo da nomenclatura para a gente poder estar entendendo. Essa questão para que servem esses quadros? Ficou claro para vocês? Sim. Alguém tem alguma dúvida que queira colocar, perguntar? Tá tranquilo, gente? Posso seguir, então, né? Bom, vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tá, ok. Então, vamos lá. Então, o que rege preencher aquele esquadro é essa norma 12.721. A última revisão dela é de 2006, tá? Então, nós vamos agora conceituar cada item daquele quadro para a gente poder estar entendendo. Aqui tem um histórico de onde que sai essa lei, né? A lei de incorporação é a lei 4591, e lá nessa lei, ela institucionalizou uma lei de 1962, uma lei antiga. ela falou nessa lei que teria que criar os critérios de levantamento dessas áreas e acabamentos. Então, tem lá, né, essa lei, ela falou critérios e normas para cálculo de custos unitários, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí no CUBE, que é o custo unitário básico, que é o custo por metro quadrado de obra de cada região. Então, o DF gera um custo, quem gera, calcula esses valores são os sindicatos, né, de construção, o Sinduscom, de cada estado gera o seu valor, porque ele construir aqui no DF é diferente de construir em São Paulo. Então, tem valores diferentes, né? Então, o critério do custo unitário, nós vamos falar sobre o CUBE também, critério de normas para execução de orçamento do custo da construção, é um critério diferente desse orçamento que vocês fizeram até agora. Então, é um critério baseado em áreas e custo unitário, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Estabelece também lá critérios e normas para avaliação do custo global da obra, como é que eu chego no valor da obra? Custou 32 milhões, como é que chega nesse custo de 32 milhões sem fazer aquele orçamento que vocês executaram, né? Então, aquele orçamento ele serve como base para cá, mas eu não posso pegar aquele modelo, aquelas EAPs, né? Aquelas estruturas analíticas e trazer para dentro desse, da norma. A norma tem um critério de sequência que eu tenho que preencher. Então, o modelo de memorial descritivo dos acabamentos de edificação para aquelas, os quadros, né? Oito, quadro nove, quadro sete, eles têm lá os critérios de acabamento, critério para entrosamento entre o cronograma da obra e os pagamentos das prestações. Então, tem um cronograma de obra e quem está comprando está pagando a obra mensalmente. Então, essa norma gera esse critério de como você paga, né? Quando é obra por administração, por exemplo. Outra coisa, o número de tipos padronizados deverá ser reduzido na fixação que atenderá primordialmente. Então, o que precisa de atender primordialmente lá? Número de pavimentos e a existência de pavimentos especiais, tipo subsolo de pilotis. Então, no caso do nosso trabalhinho lá, número de pavimentos. Eu tenho um pavimento térreo, tenho um pavimento, um segundo pavimento e tenho um terceiro que seria cobertura, né? Então, não tenho subsolo, não tenho pilotis, mas quando eu tenho, eu tenho que descrever cada área do meu empreendimento. O padrão da construção, se é um padrão baixo, normal e alto. Não existe outros padrões na norma, só tem esses três. Padrão baixo, então, quando eu for pesquisar o meu cube, custo unitário base, lá de Goiás ou daqui do DF, por exemplo, se eu estou fazendo Casa Popular, eu não vou lá buscar o cube padrão alto, eu vou pegar o cube padrão baixo. Se eu estou construindo lá no Noroeste, eu não vou pegar o padrão baixo, eu vou pegar o padrão alto. então, é o custo unitário básico e todo mês esse custo ele é revisado. Eu vou mais à frente falar em base de que ele é revisado. Uma cesta básica da construção civil, tem um projeto que é orçado e os insumos, à medida que vai aumentando de preço, aumentando ou diminuindo, essa cesta vai compondo esse cube. é como se calculasse uma inflação, o INCC, o IGPM, esses indicadores econômicos é uma cesta de valores que são sempre atualizados. Nosso caso aqui do memorial é o cube, que é o custo unitário base da região que você está trabalhando. Então, a gente vai definir se a nossa obra é um custo baixo normal ou um custo alto para a gente preencher os valores as áreas de construção, todas as áreas a gente tem que levantar, o que é área, já antecipando um pouco para vocês, área privativa, ou seja, aquela que é do meu apartamento e o que é área de uso comum, por exemplo, as garagens podem ser de uso comum, o hall do elevador pode ser de uso comum, então, eu tenho que separar essas áreas, o que é área privativa e o que é área de uso comum. Então, aí tem um histórico de como chegou nisso, antes chamava NB 140, agora mudou para 12.721, em 92, mudou, e hoje a versão da 12.721 é de 2006, é mais atualizada que é o que a gente vai falar agora. Então, na norma, ela tem 24 projetos, são 24 projetos diferentes, justamente para que aquele custo unitário básico tenha uma representatividade. Então, eu não posso comparar, por exemplo, o custo unitário básico de uma casa com o custo unitário básico de um prédio de 20 pavimentos. O preço é completamente diferente de fazer uma casa para fazer um prédio de 20 pavimentos. Então, mesmo que eu reduza um metro quadrado, dá diferença. então, são 24 projetos em padrão médio, alto, baixo, médio e alto, e esses projetos, a gente vai falar como que eles são, eles é que norteiam esse custo unitário básico. Então, a gente, na verdade, eu pego a minha obra que eu estou fazendo e vou comparar o custo, escolho um lá que é mais próximo da minha obra para que eu possa fazer esse quadro da norma. É muita informação por enquanto, mas na hora que a gente for entrar no quadro, vocês vão entender um pouco melhor. Aqui, também faz parte do histórico, que é uma revisão que houve de emergência, então, teve algumas alterações que não interessam para nós aqui, mas a alteração que teve da norma de 92 para a de 2006 era nos quadros 3 e no quadro 4, tá? Inclusão de 4 novos projetos construtivos, porque lá atrás, no passado, os projetos construtivos, eles não estavam mais representando as construções atuais. Então, aí teve essa norma criatura aqui, CS, que é o prédio de escritório comercial, então, entrou esse projeto, que era o prédio de escritório comercial, é com andares divididos em salas, então, por isso, que é esse, então, é o prédio comercial com andares divididos em sala, não existia esse projeto na norma. Tem o prédio de escritório comercial com andares escorridos livres, ou seja, não tem divisória, você entra no pavimento, tudo é um andar livre, não tem divisória, então, também não tinha isso na norma. Então, o CS é quando tem divisória das salas, e o CL é comercial, laje, que a gente chama a laje corporativas. CG, prédios comerciais, o C de comercial em forma de galpão industrial G, então, também não tinha na norma um galpão comercial para a gente comparar os nossos preços. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é esse galpão, a gente, aqui em Brasília, lá no CIA, no setor de indústrias e abastecimento, tem vários prédios lá que, na verdade, ele é um galpão que ele está habitado comercialmente e ele é diferente de um prédio de escritórios. Então, criou-se esse prédio, esse projeto de prédio comercial. Aí, a gente tem o CP 1Q, que é um quarto, então, a casa popular é de um quarto, então, quando a gente olhar lá na norma, que a gente for comparar o nosso custo e tiver CP1, seria casa popular de um quarto. Então, esses foram os itens que entrou na norma nova. Algumas nomenclaturas, né, então, C de comercial, os numerais 4, 8, 12, 12, 16 para pavimentos, então, eu vou ter lá, CS 4, 4 pavimentos, CS 8, 8 pavimentos, CS 12, 12 pavimentos, CS 16, 16 pavimentos. Então, tudo isso é para mim comparar o prédio que mais, eu estou fazendo um prédio, por exemplo, comercial de 10 pavimentos, aí eu tenho um de 8 e um de 12, com qual que eu vou comparar? Aí eu vou usar o meu critério para escolher. Aí eu tenho um de 25 pavimentos, então, eu não tenho o que fazer, eu tenho que comparar com um de 16, ele parou na norma, só tem até 16 pavimentos, mas nós temos edifícios de 100 pavimentos no Brasil, mas, de qualquer maneira, o projeto de incorporação dele é ponderado por esse de 16. As letras B, N e A, é o padrão de acabamento. Letra B é de baixo, N de normal, A de alto, esses são os padrões de acabamento. Então, aqui são conceitos ainda que a gente está tratando. Então, quem que levanta esses custos? Então, são os sindicatos de cada estado. Então, nós temos os sindicatos com DF, a sede do sindicato nosso aqui, do Distrito Federal, é no CIE. Tem os sindicatos com Goiás, sindicatos com São Paulo, sindicatos com Rio de Janeiro. Cada sindicato da Constituição Civil, ele é que vai definir, vai calcular, o cubo e padrão do seu estado. Então, se eu estou fazendo uma obra no DF, quando eu for pegar o custo unitário para gerar o preço global da obra, que eu vou tentar voltar aqui para vocês. quando eu for fazer essa planilha de orçamento aqui, eu vou entrar aqui com o custo unitário, custo unitário básico, R$ 1.300,00 está escrito aqui, esse documento aqui é antigo, em 2016. Então, a gente coloca lá, designação, prédio residencial. Qual que é o prédio que eu escolhi como padrão? É o R, o R de residencial, o R$ 8,00, alto de alto padrão. Então, fui lá na tabela do sindicatos com e vejo quanto que está o meu custo. Então, para isso que serve. E esse custo, eu vou conseguir construir todo o meu orçamento baseado somente nesse custo. Então, para isso que serve. Então, seguindo. Aí a gente tem lá, unidades da federação que tem o CUBE padrão. Amazonas, C&A, Goiás, Mato Grosso, Bahia, vamos pegar o Distrito Federal aqui. O CUBE, ele é feito pelo custo médio. lá no CUBE padrão adotado lá no Amazonas. É o H8, ou seja, de oito pavimentos, padrão normal. Então, cada lugar tem um preço médio, ele calcula um preço só para um tipo de padrão e bota lá mais tantos por cento para ser alto e menos tantos por cento para ser baixo. No caso do Distrito Federal, a base é o custo médio, mas ele divulga todos os custos. Médio, alto e baixo. Só que o médio, ele calcula, o alto e baixo, ele extrapola. Ele reduz um pouco para o baixo e aumenta um pouco para o alto. Bom, alterações que teve. Aí da nomenclatura, eu já falei com vocês, apareceram novas nomenclaturas e tudo que a gente lê aqui, R, significa que vai ser residencial, R1, um pavimento, padrão baixo. R1N, um pavimento, padrão normal. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, vou entrar no site do Sindicato Com para vocês poderem ver como que faz. Mas vamos lá. Introdução do critério para criação de projetos padrão. Então, como que é feito esses projetos? Como é que chega naquele cube lá? Então, tem alguns projetos, eu vou mostrar para vocês quais são esses projetos e que foi levantado. Vocês vão perceber que a gente fala da minha obra, vai custar 2 mil baseado no cube, 2 mil reais o metro quadrado. Estou comparando com um prédio que, às vezes, não tem nada a ver conosco. Mas é uma base, é melhor do que não ter nada. Então, a gente vai mostrar quais são os projetos que a gente tem e a gente escolhe um, aquele que aparece mais com o nosso prédio. Introdução de metodologia orientada para coleta de preços e cálculo de custo unitário. foi o critério da norma. Orçamento dos novos projetos padrões. A norma também traz o critério para fazer esses orçamentos que resultam em novos lotes básicos. Introdução e alteração dos quadros já existentes. Então, os quadros que existiam todos se mantiveram, mas alterou o quadro 3 e o quadro 5. Explicitação obrigatória agora nos quadros da norma da numeração ou identificação das unidades. Então, antes não tinha isso. A gente não era compatível o número do apartamento com o do projeto legal. Hoje não. Hoje tem que estar explícito lá. Apartamento 101, bloco A. tem que estar claro o que é esse apartamento 102, bloco B. Tem que estar claro na norma para poder o cartório registrar. Os novos quadros informativos, preliminares e resumos de áreas reais a serem usados. A gente vai aprender com o calcular. Criação do quadro específico que é o quadro 4B que tem a ver com acabamentos. A gente vai entrar em cada quadro para a gente aprender. Desmemoramento do conceito de área privativa que passa a ser área privativa principal e área privativa provisória. Então, a gente vai falar sobre cada critério desse aqui. Então, hoje o quadro traz essa nominatura diferente aí. Alteração do quadro 4 que tem quadro 4A e quadro 4B. Então, agora a gente vai entrar em algumas definições. E aí, aqui que nós temos que prestar atenção para a gente e aí precisa de vocês não seguirem com dúvida para a gente poder, quando for preencher o quadro, não ter as dúvidas. projeta, o que é lá no memória de cooperação? Nada que eu estou colocando aqui é a criação minha, tudo que a gente está colocando aqui está tirado da norma exatamente como está escrito lá. Projeto arquitetônico aprovado. Sim. Você vai disponibilizar para a gente esse material aí? Lógico, vou. Vou sim. projeto arquitetônico aprovado. O que é isso? É um conjunto de pranchas da edificação aprovada pela autoridade local competente. Então, são lá as pranchas, fachada, corte, no caso aqui de Brasília, ele pede projeto aprovado. Todos os pavimentos, pranchas de todos os pavimentos, pelo menos dois cortes, eles pedem. no caso de Brasília pede o mapa de esquadria, outros empreendimentos, outras cidades não pedem, mas aqui pede. Então, a gente se adequa no projeto arquitetônico e é o da cidade que a gente está trabalhando. Então, existem regras diferentes. Uma nota. Constitui um dos documentos a serem arquivados no ofício de registro de imóveis conforme o artigo 32 da lei da lei de 4.591, que é a lei da incorporação. Então, o mesmo projeto que foi aprovado legal, eu tenho que levar lá para o cartório. Isso vai ficar arquivado lá porque se num dia houver uma demanda judicial, lá em cima desse documento é que vai ser levantado. Então, projeto arquitetônico. Projeto da edificação, que é diferente do projeto arquitetônico. Então, conjunto de estudos de desenhos constantes do projeto arquitetônico, estrutural, instalações, etc. Projeto legal é só arquitetônico e o projeto da edificação são o arquitetônico, mas todos os complementares. Então, é um nome diferente. Projetos padrão. Aí, o projeto padrão é o projeto lá da norma. Projetos selecionados para representar os diferentes tipos de edificações, que são usualmente objetos de incorporação para construção e condomínios e conjuntos de edificações. Então, esse projeto padrão, ele é um projeto que já existe lá na BNT. Então, em cima dele é que existem todas as referências de preço são levantadas. A gente precisa de saber quais, eu vou mostrar para vocês, mas, obviamente, a gente não tem necessidade de ter esses projetos. o que a gente só precisa saber é de onde que sai o CUBE. O CUBE sai desse projeto padrão. Então, lá nesse projeto padrão tem número de pavimentos, número de dependência por unidade, então, vai falar se é dois quartos, se é três quartos, área equivalente e área de custo padrão privativa, padrão de acabamentos da construção, padrão médio, alto e baixo e o número total de unidades. São coisas básicas que tem lá nesse projeto padrão. aqui, por exemplo, esse aqui é a unidade, é o projeto padrão da unidade, deixa eu tirar isso aqui da frente aqui. Esse é o projeto padrão que tem 51,94 metros quadrados, tá? Então, é uma casa, então, unidade unifamiliar, padrão baixo, R1B. Então, esse é o projeto que está lá na BNT, então, tem nele aí, uma sala, quarto, dois quartos, banheiro, cozinha e uma área de serviço. então, assim, se vocês olharem, está um pouco até semelhante ao aquele sobrado nosso, com a diferença de que o sobrado, o banheiro está lá em cima, né? Os banheiros e os dois quartos estão em cima, como se esse ambiente estivesse um em cima do outro. E lá o nosso tem, eu acho que 60 metros quadrados, se eu não me engano, então, seria um exemplo que eu poderia estar olhando, né? Então, o terreno, área real 58,64 e área equivalente 51,94. Nós vamos entender mais à frente o que é área real e o que é uma área equivalente. Mais à frente, eu vou explicar um pouco melhor. Sim? Essa diferença tem a ver, por exemplo, com área construída e área de varredura? Essa área de... Não, mais ou menos. A área de varredura ou área de carpete, que o pessoal chama, é o que comumente os corretores gostam de falar, né? Mas a área real, já que tem a pergunta, a área real seria a minha área da edificação total, o térreo todo, né? Eu tenho uma parte que é murada, se eu fosse medir aqui nesse projeto, eu ia chegar nesse 58,64 medindo tudo aqui, por fora. E o equivalente seria somente a área que eu construí ponderada pelo tipo de acabamento. Então, se eu medir tudo aqui, deu 58,64, vim aqui e medir a minha edificação, sem o terreno, só o meu projeto. aí depois eu vou ponderar o que é mais caro, fazer a sala ou fazer a cozinha? Você que perguntou, David, o que é mais caro? Por metro quadrado, né? Eu acredito que a cozinha, né? A cozinha, ela é mais cara, não é? Então, nesse caso aqui, o peso da cozinha é um peso maior do que o da sala, concorda? Então, essa área equivalente seria eu ponderar, no caso, residencial, pelo padrão que eu escolhi. Se eu escolhi que a cozinha é meu padrão, então ele seria um, né? Comparado com os demais, vamos dizer que eu vou falar que o meu padrão é a cozinha e banheiro, tem preços equivalentes. O resto seria, por exemplo, 80% do meu custo padrão aqui. Então, essa área equivalente é uma área reduzida, ponderada pelo quanto ela custa. Quando a gente estiver falando, quando a gente estiver falando lá do empavimentos em multipavimentos é mais fácil de entender do que na casa aqui, tá? Então, esse é um padrão que está lá na BNT. Então, se eu estou construindo casas, eu vou escolher casas para me comparar o cube, o preço do cube. Então, essa é o R1B. Essa aqui já é uma outra que tem lá o B, aqui é de padrão baixo. Isso aqui também é residencial 1N, o padrão normal, ou seja, é um padrão, vamos dizer, classe média, com acabamento já diferente. O outro era uma cerâmica de R$10, aqui já é uma cerâmica de R$50, vamos dizer, né? Então, isso é que diferencia. O tipo de acabamento básico é o que diferencia o padrão da edificação, né? Há uma edificação que o acabamento é todo granito, então é um padrão de luxo. Então, não existe o luxo, mas existe o alto, né? Então, esse aqui é um outro projeto que está lá, que ele tem uma área total de R$106, e quando eu comparo as áreas mais caras e mais baratas, eu reduzo essa área para uma área equivalente de R$99. Essa área equivalente é o que a gente multiplica pelo cubo, sempre vai multiplicar pela área equivalente. Então, se o cubo for R$2.000, é R$2.000 vezes R$99,47. Não o R$106, que o R$106 é a projeção toda do telhado, essas coisas. Aí, um outro projeto que tem lá, aqui já é um multifamiliar de quatro dormitórios, de área real 224 metros e de área equivalente 210. Não se preocupa com área real e área equivalente agora, não, mas a frente vai ficar mais fácil de entender. Então, esse é mais um projeto. Aí, depois, eles têm lá um outro projeto que a gente pode comparar, que é um pavimento térreo mais três tipos, é um casa, é uma unidade, multifamiliar. Quando fala multifamiliar, é porque mora mais uma família, né? Nesse caso aqui, é unifamiliar, é uma casa para uma família. Multifamiliar. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro apartamentos no mesmo andar, mas são três andares. Então, aqui já é um prédio de três andares. Então, padrão baixo, né? Que é o padrão popular. E ele tem área total. Aí, total aqui, é os quatro apartamentos, mais escada, cobertura, tudo. 1.415, e quando eu passo para a área equivalente, aí aqui começa a ficar um pouco mais fácil, né? De entender o que é a área equivalente, o que é a área real. A área real é a área real mesmo. Medi, fiz uma poli-line aqui, quem conhece o Cade, faz a poli-line lá por fora, contorna todo o prédio, e multiplica pelo número de patimentos, eu tenho a minha área real. A área equivalente é uma área onde eu vou separar as áreas e, por exemplo, eu vou adotar como padrão um, né? De 100%, que eu vou a padrão mais caro, o meu apartamento e aquilo que não for um, ele pode ser mais caro do que o apartamento ou mais barato. Aí, eu vou ponderar essa área, por exemplo, as escadas é um custo mais barato do que um apartamento, né? Porque o apartamento tem pintura de parede, teto, rodapé, fechadura, eu tenho janela, eu tenho banheiro, eu tenho bacia, eu tenho cuba, tem um monte, tem luminária, tem fio, tem um monte de coisas dentro do apartamento que é mais complexa do que o meu rol de escada. então, meu apartamento, ele é o meu padrão. O resto, eu comparo, é mais caro ou é mais barato? Aí, eu aumento ou diminuo a área, entendeu? Então, quando eu calculo essa área dessa escada, eu pego a área real dela e multiplico, por exemplo, por 0.7, que seria um, estou reduzindo o custo dela. Então, quando eu somo as áreas padrões e as áreas reduzidas, eu vou diminuindo a minha área equivalente. Então, a área equivalente é o que eu multiplico lá pelo... Então, ainda está cedo para vocês gravarem isso, não se preocupa não. Mais à frente, a gente vai fazer exercício que vocês vão gravar. Aqui já vai, é outro tipo de prédio. Então, agora já tem garagem, pilotis, quatro pavimentos, elevador e área. Até então, a gente nem falava em elevador nem vaga de garagem. Agora, eu já tenho um prédio que tem elevador e vaga de garagem. Então, se eu estou construindo um prédio que tem garagem e tem elevador, eu posso comparar com esse unidade multifamiliar de padrão normal. Então, esse aqui tem área equivalente de 1.840. Normalmente, a área equivalente sempre vai ser mais, vai ser menor do que a área real. A regra básica é essa. Então, você tem uma área real de 2.590, mas a sua área é equivalente, quando você pondera todas as áreas para tudo ficar no mesmo preço, aí você passa para 1.800 metros quadrados. Aqui já é um de sete pavimentos, dois dormitórios, dois dormitórios, então, já tem uma área equivalente de 1.800 metros. já é um outro prédio que eu posso comparar, R8, então, é um residencial de oito pavimentos padrão normal. Então, tem lá, garagem, pilotis, oito pavimentos, tipo, três dormitórios e uma área real de 5.998 e uma área equivalente de 4.135. Então, se eu estou fazendo um prédio parecido com esse, eu vou escolher esse como meu padrão do CUBE. E agora, já é um outro, um alto padrão, unidade multifamiliar padrão alto. Então, um padrão alto, normalmente, a gente tem, às vezes, só dois por andar, um por andar, mas no caso da norma, ele tem esse projeto que está lá na norma, é um de dois apartamentos por andar, já tem três elevadores, já começa a sofisticar. Então, garagem, pilotis, oito pavimentos, tipos, dois apartamentos por andar, por pavimento, com quatro dormitórios. Então, esse já é um apartamento de um padrão maior. Tem aqui, esse outro aqui, que eles já são de 16 pavimentos. Então, se eu estiver fazendo um prédio de 16 pavimentos, eu posso comparar com esse prédio aqui. Aí, esse aqui já é outro, de padrão mais alto. Botara de padrão residencial, padrão normal, e esse é um de padrão mais alto, 16 pavimentos. pavimentos. Então, garagem, profetis, 16 pavimentos, tipos, dois apartamentos por pavimento, quatro dormitórios. Então, enfim, são vários projetos que eu vou ter que escolher um para que eu possa comparar no meu orçamento de padrão, para eu escolher o padrão que eu vou usar do CUB. E aí temos também para as salas comerciais. Então, aquela sala que é totalmente dividida, que é o CS, então, comercial com salas. Então, é unidade comercial com salas e lojas padrão normal e alto. Então, é o CS de comercial com salas e tem o CSL, o CS que seria, quando eu não tenho o S, eu não tenho as divisórias, seria uma laje de corrida, que é nesse caso aqui. Então, quando é CS, eu tenho as divisórias. Quando é laje de corrida, é uma laje que a gente chama aqui no mercado, chama de laje corporativa, a norma chama de unidade comercial de andar livre, ou seja, o layout é livre, né? Então, se eu estou fazendo um prédio comercial com andar corrido, nada livre, eu vou comparar com esse aqui. Bom, com relação aos projetos, esses são os projetos que a gente tem lá na norma. Aí, está tudo bem para todo mundo? Já entendeu que existe um projeto básico, padrão, onde é orçado aquele projeto e a gente usa esse valor como referência? Todo mundo entendeu isso? Sim, pronto. Então, ninguém vai calcular em cima desses desenhos. Quem está calculando é lá os quantitativos, já existe, o pessoal da norma já calculou, tirou os quantitativos e o que acontece mensalmente é só variação de preço. Subiu o cimento, subiu o aço, subiu um monte de obra. Então, a partir de que definiu esses projetos, todo mundo compara com eles, né? Então, ele atende a todos os tipos de edificação que a gente está fazendo? Não atende, mas é o que tem que a gente consegue definir. Então, se eu for fazer um pé de 100 pavimentos, eu vou escolher o mais alto que está aqui, que é 16 e vou ponderar pelo custo, né? Mas nós estamos limitados no que tem na norma, tá? Bom, agora nós vamos ter que falar com vocês o que significa cada termo da norma, tá? Então, pavimento. Então, pavimento é parte coberta da edificação situada num mesmo nível ou em vários níveis situados entre o plano de dois pisos superpostos distantes entre si numa altura correspondente, que é o pé direito, né? Mínimo previsto pela legislação municipal, né? 2,40, 2,60, 2,70, 2,80, 2,90 ou parte descoberta do prédio definida pela sua área. Então, isso é um pavimento. Então, eu tenho um pavimento que é garagem, eu tenho um pavimento que é pilotiz, eu tenho um pavimento que é apartamento, primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, não fala andar, fala pavimentos. Lá na norma não trata de andar, trata de pavimentos. Pavimento térreo, então, o pavimento térreo é o que tem acesso para a rua, tá? Pavimento térreo, pavimento com acesso direto à rua pública. Quando forem vários acessos diretos, o pavimento térreo corresponderá ao principal pavimento, ou seja, qual que é o endereço da edificação. Então, o pavimento térreo é o que tem acesso à rua. Saiu do prédio, tô no nível da rua, esse é o pavimento térreo. Mas tudo é assim? Não, não é. Às vezes você tem no pavimento térreo vagas de garagem, né? Andar. Então, o pavimento que está acima ou abaixo do pavimento térreo. Então, nos elevadores tem lá o zero é o térreo, menos um, menos dois, para baixo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vai só subindo. Então, isso é o andar, o conceito de andar é isso. Pavimento que está acima ou abaixo do pavimento térreo. Então, o primeiro pavimento é o que está acima do pavimento térreo. Primeiro, o subsolo é o que está abaixo do pavimento térreo. Então, podemos receber diferentes nomenclaturas a serem especificadas no respectivo projeto arquitetônico. Então, pode receber nomenclatura diferente porque as prefeituras, às vezes, dá nome diferente para esses locais, tá? A serem especificados nos respectivos projetos arquitetônicos, tais como mezanino, sobreloja, andar tipo, subloja, subsolo, subsolo semi-enterrado, e aí vai. Então, isso é o conceito de andar. é aqui um dos conceitos mais importantes para a gente, unidade autônoma. Então, é uma unidade que é destacada do comum, ela é autônoma. Então, é parte da edificação vinculada a uma fração ideal, ou seja, uma matrícula, né? Então, todo imóvel tem uma matrícula no registro de imóvel, no cartório. Então, por ser de uma casa, um terreno, tem uma matrícula no registro de imóvel. Ou apartamento, onde alguns de vocês moram, eu moro no apartamento, o meu apartamento é um apartamento autônomo também. Eu tenho um registro lá no cartório de imóveis, né? Então, eu pertenço a uma fração ideal. E essa fração ideal, a gente vai explicar mais à frente o que é. Então, é parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno e coisas comuns, né? O que é coisas comuns? Escadas, elevadores, garagens, né? Circulação da garagem, porque a vaga da garagem pode ser de uso comum, mas, às vezes, ela é do meu apartamento, ela é privada minha, ninguém mais pode usar, né? Então, tem esse conceito. A unidade autônoma é quando é dessa maneira. Esse aqui é o conceito mais importante que nós temos aqui. Todos são muito importantes, mas o que a gente compra, a gente compra uma unidade autônoma, tá? Áreas das edificações, conceitos, né? Áreas estabelecidas a partir da seguinte classificação geral. Então, as áreas, né? Quanto, quanto mede a minha obra? Então, eu tenho que seguir um critério, tá? Então, eu tenho o conceito de áreas reais de projeto, que é a área real mesmo, vou lá e meço com a poliline em todas as áreas, área real total. Áreas em relação ao uso, né? Então, área de garagem, tantos metros quadrados de vaga de garagem, tantos metros quadrados de apartamentos, então, com relação aos tantos metros quadrados de hall de serviço. Então, aí já está ligado ao uso. Áreas equivalentes em relação a áreas padronizadas. Bom, aqui é que a gente precisa ter atenção também. Aqui a gente já entrou no conceito de área equivalente em relação à área padronizada. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondam. dentro de um prédio, 20 apartamentos, 20 andares, tem 4 apartamentos por andar, tem os subsolos, hall social. Qual dessas áreas é mais repetitiva que a gente possa chamar de área padrão? Alguém se habilita? O hall social? Eu vou repetir a pergunta. A área padrão é aquela área que mais se repete dentro de uma edificação. Então, é aquela área dos andares, então, os apartamentos, né? Então, a área dos apartamentos, né? Para separar, porque tem uma coisa que é comum e uma coisa que é autônoma. Então, a área do apartamento é a que a gente define como área padrão. Está certo? porque um apartamento, via de regra, é mais caro construir o apartamento do que a vaga de garagem. Vocês concordam? No apartamento, eu tenho bacia sanitária, eu tenho azulejo, eu tenho pintura, eu tenho cerâmica, cerâmica, porcelanato, torneira, fechadura, iluminação, tem uma série de itens que uma vaga de garagem não tem. Uma vaga de garagem nem paredes tem, né? Então, a área padrão é isso. É a minha área que repete mais dentro do, da minha pavimento, né? Da minha edificação e que tem um custo relativamente maior do que todos os outros, né? Então, mas é o que tem que se repetir mais. Posso ter áreas mais caras? Posso. Mas aquele que se repete mais vai ser o meu padrão. Tudo bem? Então, na resposta do João Vitor aí, ele está correto. É a área do apartamento, é aquele que repete. Faço lá um prédio com 200 apartamentos. A área do apartamento se repete muito mais do que a área do hall. Ok? Tudo bem aí? Ok, professor. Então, área equivalente, então, em relação à área padronizada. Então, a minha área padronizada é a minha área que eu não altero. As outras áreas eu altero. Ou eu considero que ela é mais cara, por exemplo, o hall de entrada de um prédio de luxo, ele está todo acabado, tem decoração, tem mármore, carrara, parede, teto, falta, é onde se gasta mais no hall. Lá de entrada, a portaria do prédio lá de entrada, ele pode ser mais caro do que o apartamento. Aí, um outro lugar que pode ser mais barato, a caixa d'água, é muito mais barato que o apartamento. Então, eu não posso considerar o preço por metro quadrado igual do apartamento, igual ao da caixa d'água. Então, essas outras áreas que é diferente do apartamento, eu vou ter que equacioná-las, ou reduzir, ou aumentar, e aí ela passa a se chamar, em vez de área real, ela se chama área equivalente. Toda vez que eu altero aquelas áreas, elas são áreas equivalentes. Equivale para mais ou equivale para menos. Áreas em relação à forma de divisão, ou seja, como é que é dividido, as áreas? Por exemplo, eu tenho como dividir a minha vaga de garagem? Pergunta aí para vocês. Não, a vaga de garagem, ela é... Não, não, então não divido. Então, aquela área, vaga de garagem, ela é uma vaga, é uma área indivisível, então ela não é proporcional, está certo? Agora, como é que eu faço para lá dentro do meu... Eu tenho o meu apartamento que ele é só meu, e a área das escadas, ela é de quem? O hall, elevadores, essas áreas, elas são de quem? Ela é de todo mundo, não é? Todo mundo que é proprietário ali, está certo? Então, por exemplo, mas como que eu... Uma fração de cada pedaço, ela é dividida, a fração de cada área dessa, ela é dividida para os proprietários. Então, aí a gente chama a área de forma de divisão, a distribuição, ela pode ser proporcional ou não proporcional. A vaga de garagem, não tem como eu dividir, ela é proporcional para 200 apartamentos, ela é só de um. O meu hall de entrada, ela é de todo mundo, então aquela área é dividida para os 200 apartamentos. Então, uma é divisão proporcional, outra é uma de divisão não proporcional. áreas reais. Então, a área real é medida exata, tá? Medida da superfície que quaisquer de qualquer dependência ou conjunto de dependências, cobertas ou descobertas, nela é incluída superfície de projeção, a projeção do telhado é uma superfície, paredes de pilares e demais elementos construtivos. Então, se eu tenho um pilar na fachada, a projeção dele, ela eu tenho que contar. Se eu tenho um elemento decorativo na fachada, essa projeção eu tenho que contar na área real, tá? Então, a área real é, como o nome diz, é o que todo mundo vai medir e vai achar o mesmo valor ali, ela é real. Faça poliline lá, poliline, e vejo qual que é a área do meu conjunto ali, da minha edificação. Somos pavimentos todos, isso é a área real, é a área exata sem ponderar pelo custo, né? Aí eu tenho um outro item, então áreas reais seriam essa, então medida de qualquer ambiente real, né? Área real total do pavimento. O que é a área real total do pavimento? É a soma das áreas cobertas e descobertas, eu posso ter um pavimento que tem um terraço, então ela é descoberta, de um determinado pavimento, medidas a partir do projeto arquitetônico. Então, só para comparar para vocês, eu não acho que eu consigo ampliar, consigo. aqui é um quadro, só para comparar, para a gente não confundir o que é a área de prefeitura com o que é a área da norma que nós estamos estudando, tá? Então, por exemplo, lá na prefeitura, esse primeiro quadro aqui, ó, tá? Isso aqui é, a prefeitura de São Paulo, por exemplo, adotava esse critério. Pavimento tipo, vamos pegar aqui, ó, subsolo, é área, não era a área computável, então não computava no quadro de áreas da prefeitura, mas, é, corresponde a 1.624 metros quadrados. Lá na norma, o que que é a mesma coisa? Só que é uma área que eu tenho que contar, ela é computável, 1.624, e ela é uma área coberta. O térreo, lá na prefeitura de São Paulo, é, em algum momento, né, hoje pode ser que seja diferente, o térreo não computava, não entrava no computo de áreas, né? Então, é, por exemplo, nesse caso aqui, 566,36 metros quadrados de área total. No caso, é do, da norma, o térreo, eu tenho o térreo que é coberto, tá? É a projeção do prédio, e tem minhas áreas externas, que tem jardim, que tem tudo. Então, eu tenho que contar as áreas externas também, pela norma. Só que aí, eu vou enquadrá-la em área descoberta. Então, lá na norma, eu chamo de área coberta e área descoberta, né? Então, 1.589 e área coberta, 2.155. O térreo, no caso da Prefeitura de São Paulo, ela computava um percentual da projeção. Eu não lembro como é aqui em Brasília. Primeiro pavimento, 339, aí, na prefeitura é computável e na norma também é computável, como área coberta. Os pavimentos tipos, aí, mesma coisa, 2.533, computável, e não computável. Por exemplo, às vezes, tira o hall da escada, porque já contou no primeiro pavimento e nos demais pavimentos. Lá na prefeitura, não conta, mas na norma, vai contar tudo. Então, seria o que é computável, somado com o não computável, vai entrar na norma. Então, vocês percebem que são coisas muito distintas, né? Então, para a prefeitura de São Paulo, eu tenho área total de 5.541 metros, e para a norma, que é uma área mais precisa, no caso da norma, eu tenho 7.000 para a mesma edificação. Então, para vocês verem que tem bastante diferença. Então, a gente tem que desvincular na nossa mente o que é a área de aprovação. Ela é parecida, mas não é a mesma coisa que a área da norma, tá? Vocês entenderam que existem diferenças nisso aí? Sim, professor. Vou dar a sequência aqui. área real total da unidade autônoma. Aí, aqui, vamos dizer, entre aspas, o seu apartamento lá vai a soma das áreas cobertas e descobertas, porque pode ser uma cobertura, por exemplo, ou um terraço do meu apartamento, reais e condominiais que definem a área total da unidade autônoma, considerando, calculada a partir do projeto arquitetônico aprovado com o cílio do quadro 2. O quadro 2, vamos entrar no quadro 2 lá. Então, a área real total da unidade autônoma, eu vou considerar o meu apartamento, vou considerar a minha vaga de garagem e vou considerar aquilo que me pertence do meu rol, das escadas, aí isso vai somar na minha área real do meu apartamento, tudo o que é meu privativo e mais o que é meu proporcional. Então, isso é a área real total da unidade autônoma. A área real global da edificação, vai ser o somatório de todas as áreas, então, é a soma das áreas cobertas e descobertas reais, situadas nos diversos pavimentos. Então, vou lá, primeiro subsolo, segundo subsolo, primeiro subsolo, pilotis, coberto, descoberto, primeiro pavimento, segundo, terceiro, vou até décimo, cobertura, ático, caixa d'água, somo tudo. Então, isso é a área real global da edificação. Área em relação ao uso, aí você tem dois tipos de uso, uso privativo e de uso comum. hall de escada, os halls e a escada, é uso comum. O meu apartamento, é privativo. A minha vaga de garagem, ela pode ser privativa, se ela estiver vinculada ao meu apartamento, e ela pode ser de uso comum, por exemplo, se tem, não é comum, não é, é mais raro, mas às vezes, é, por exemplo, num prédio comercial, onde as vagas, ninguém é dono daquelas vagas, né, ela é de uso comum. Então, tem diferença, de uso comum, todo mundo pode usar, o uso privativo, só você pode usar. Áreas de uso privativo, áreas descobertas ou descobertas, que definem um conjunto de dependências e instalações de uma unidade autônoma, ou seja, ela é minha mesmo, ninguém mais pode usar, cuja utilização é privada dos respectivos titulares de direito. Então, a vaga 101 está ligada ao apartamento 101, só eu posso usar, ninguém mais tem direito, então ela é privativa, tá? Então, existe um critério para calcular essas áreas, tá? Depois nós vamos entrar nesses critérios de cálculo de área, que não é o critério que vocês estão acostumados. áreas privativas acessórias, né? Então, a privativa de uso comum e a privativa, que é só minha, acessória. Então, áreas da unidade autônoma de uso exclusivo meu, situado fora do meu limite físico. Por exemplo, um depósito lá no subsolo, ela não está no limite do meu apartamento, mas tem um depósito lá que é meu, né? Cada apartamento tem um depósito. Então, é uma área privativa acessória. Ela é minha, mas não está dentro da minha unidade. A vaga de garagem também a gente considera que é uma área privativa acessória, não está dentro da minha unidade. Então, é situada fora do limite físico da sua área privativa principal, destinada a uso acessório, tais como depósitos, box de lavanderias e vagas de garagem. Então, privativo é o que está dentro do meu limite do meu apartamento e privativo o acessório está fora do meu limite. Mas ele é meu, não é de mais ninguém, não divido ele com ninguém, ele é privativo. Aí, os artigos da lei, a gente não precisa ler, vai ficar como registro aí para vocês, tá? Fala de questão de lugar, áreas principais, algumas, aqui as notas são importantes aí, ó. O responsável pelo cálculo deve informar a vinculação correspondente à parte acessória. Então, quem calculou, tem que, lá nos quadros da norma, a gente vai ter que colocar lá o box número 32 é do apartamento centro, vou ter essas áreas acessórias ao apartamento corretamente. E como é que eu faço isso? Lá dentro dos quadros tem os lugares específicos para fazer. a vinculação de áreas da unidade autônoma constitui-se em uma opção do incorporador, essas vinculações de área, né? O depósito pode ser vinculado ao apartamento, aí ele é privativo o acessório, mas pode ser de uso comum também, aí é uma opção comercial do incorporador. O depósito é de qualquer um pode usar, todo mundo tem a chave, vai lá e guarda sua bicicleta lá no depósito, por exemplo. Então, ele pode ser vinculado, se for vinculado é privativo, só de uma pessoa e pode não ser. Não havendo vinculação explícitas, os depósitos, vagas e demais áreas assemelhadas podem constituir uma unidade autônoma principal. O que quer dizer isso? Eu posso ter uma vaga de garagem que ela não é de apartamento nenhum, mas ela tem uma matrícula lá no cartório de registro de moro. E essa vaga de garagem que não é vinculada a lugar nenhum, ela pode ser privativa e eu boto ela à venda para qualquer um que queira comprar. Então, é uma coisa diferente, não é comum, mas a norma prevê. Então, não havendo vinculação, ela pode ou não constituir uma matrícula. área de vaga de garagem, área destinada ao estacionamento de veículos automotor, aí ela pode ser coberta ou descoberta, posso ter vagas fora do meu subsolo, por exemplo. Área de vaga de garagem vinculada à unidade autônoma, aí no caso ela vai ser uma área privativa acessória, área coberta ou descoberta de estacionamento privativo de veículo automotor demarcada, tem que estar demarcada. O que acontece muito, pessoal, às vezes o incorporador ele entrega, tem 100 apartamentos ou tem 100 vagas de garagem. Só que lá no subsolo tem áreas que podem, você vai lá e pode pintar novas vagas. Aquelas novas vagas na verdade legalmente elas não existem, mas eventualmente tem prédio que pede para um arquiteto ou engenheiro, vamos redesenhar as nossas vagas para ver se descobre uma outra vaga nova. Só que não está de acordo com o projeto. Área de vaga de garagem como unidade autônoma. Então, é a área coberta ou descoberta de estacionamento privativo de veículo automotor. Então, ela como unidade autônoma significa que ela tem uma matrícula. ela pode ser vinculada ao apartamento, então a matrícula é do apartamento. E eu posso ter uma matrícula no registro de imóveis somente de uma vaga. Então, ela não necessariamente pertence a um apartamento. Ela vai pertencer, ela vai ter uma escritura só para ela. Área de vaga de garagem de uso comum e indeterminado. Isso aqui existe, mas gera muita confusão nos condomínios. hoje a gente não faz muito isso, mas ela é a norma traz como previsão. Eu não preciso vincular as minhas vagas de garagem. Elas podem ser, por exemplo, sorteadas, né? Na hora que faz o condomínio, vai lá e sorteia as vagas, cada um fica com a vaga. Aí a convenção pode prever até um novo sorteio, daí a dois anos, daí a três anos. isso mais gera muita confusão no condomínio. O que é mais normal hoje é que as vagas de garagem sejam vinculadas a uma unidade, mas a norma prevê que elas não sejam também, tá? Conceito de área de uso comum. Então, isso aqui também é um conceito importante. Então, é a área coberta ou descoberta, situada nos diversos pavimentos da edificação e fora do limite do uso privativo. Então, a gente já não está falando mais de uso privativo, ela é de todos, que pode ser de utilização em comum por todos, todo mundo pode usar, ou por parte. Como que é isso, por todos ou por parte? Por exemplo, às vezes eu posso definir, num prédio de luxo, eu tenho um apartamento, dois apartamentos por andar, que eles dividem o mesmo hall, então, ali é dividido por parte, só dividido aquele hall para dois apartamentos. E as escadas de incêndio? A escada de incêndio não tem como dividir por apartamento, é dividido por todos. As circulações da garagem também não dá para dividir por parte, você vai dividir por todos. Então, eventualmente, você pode ter alguma coisa dentro da sua edificação que, em vez de dividir para todo mundo, você vai dividir para uma parte das pessoas. isso também tem previsão na norma e tem previsão legal. Área de divisão, de uso comum de divisão não proporcional. Então, é aquela que todo mundo pode usar, mas eu não tenho como dividir, não é uma fração, ou seja, área coberta ou descoberta situada em qualquer pavimento da edificação fora do limite da unidade, ou seja, não está dentro do meu apartamento, que, por sua finalidade, tenha como a sua construção, localização e uso atribuído à responsabilidade de parte. Então, tudo aquilo que for dividido entre mais de um, mas não é para todos, aí é área de divisão não proporcional. Tudo aquilo que for dividido para todos, aí é divisão proporcional. Áreas em relação a áreas padronizadas. Então, minha área padronizada, a gente falou lá atrás que é o apartamento, é a minha área padrão. Então, o que é áreas em relação à área padronizada? São áreas utilizadas no projeto padrão que se virão a definição de lotes básicos. Então, por exemplo, áreas cobertas padrão é meu apartamento. Área coberta de padrão diferente, por exemplo, pode ser a minha varanda, pode ser o meu terraço. O padrão da uma varanda, eu não tenho paredes, então, ela é mais barata do que o meu padrão dentro do apartamento. Eu posso fazer essa distinção. Ou, o que é mais fácil de entender, lá na uma cobertura, eu tenho uma parte que é terraço e tem uma parte que ela é coberta. Então, ela pode ter coberta padrão e pode ser coberta de padrão diferente. A varanda é uma área coberta, mas ela não tem as paredes, então, ela pode ser padrão diferente. Tenho áreas descobertas, terraço, por exemplo, áreas equivalentes e áreas de custo padrão total. Outro conceito, área de divisão proporcional. Então, a área de divisão proporcional é toda aquela que eu divido para todo mundo, não vai ser em partes. Então, rodescada, vou dividir para todo mundo. Os jardins, vou dividir para todo mundo. A circulação do subsolo, circulação onde passam as pessoas e passam os carros, vou dividir para todo mundo. O salão de festa, é uma área que eu vou dividir para todos. Então, é uma área de divisão proporcional igual para todo mundo. Área de divisão não proporcional. Então, por exemplo, o que eu falei mais adiante, eu tenho aqui apartamento 1, que está no conjunto 1, apartamento no conjunto 2, eu tenho um rol A aqui, conjunto 1, conjunto 2, A. O rol A, ele é divisão não proporcional entre o 1 e o 2. O B, também é divisão não proporcional entre o 3 e o 4. E, o rol dos elevadores, ela é de divisão proporcional para todos os proprietários. Conseguiram entender nessa figura aqui, o que é divisão proporcional, o que é não proporcional? Bom, vou botar sequência aí. Essas duas aulas, essa de hoje e a próxima, ela é bem chata, depois vocês vão ter que não decorar, mas entender na íntrica esses conceitos para poder preencher os quadros, que é muito detalhado. conceito de custo global da construção. Então, o custo global é todo o que você vai gastar para construir. Então, é o valor mínimo que pode ser atribuído à construção da edificação para fins dispostos. Por que eu preciso saber o custo global? Porque eu estou vendendo um apartamento que não existe. Então, eu tenho que definir preços para eles. se houver uma demanda judicial, quanto é que custa aquela edificação? Aí vale para efeito de seguro, vale para efeito de remuneração por administração e vale lá no cartório para poder ter o registro de quanto custa aquela obra. Normalmente, a gente não coloca, as construtoras não colocam o custo orçado. Às vezes, quando faz o memória de incorporação, às vezes, nem tem orçamento ainda. Tudo é baseado pelo CUBE. E depois, quando faz orçamento, obviamente, não vai dar a mesma coisa. Esse é um dos quadros que nós vamos aprender a calcular, a preencher. Então, tudo que é importante, desde o cabeçalho, endereço, incorporador, quem é o dono ou proprietário que vai assinar e quem fez o cálculo de todas as áreas e todos os custos, pode ser um arquiteto ou um engenheiro e ele assina como responsável. Então, tudo que está dentro dos quadros tem que ter assinatura de um técnico ou engenheiro ou arquiteto. bom, aqui está os quadros, vem lá. Depois a gente vai passar passo a passo cada um. Então, classificação geral, CS, custo comercial de lojas divididas de oito pavimentos, alto padrão, número de pavimentos, oito, área equivalente total do projeto, a gente vai aprender a calcular esta área equivalente aqui, vem lá dos quadros, quartos, no caso, que é comercial, não tem quarto, não tem sala, não tem banheiro. Então, a gente vai aprender a preencher cada quadrinho desse a partir da próxima aula, não mais uma, além dessa, mais uma. Bom, gente, acho que para não encher demais de informação, a gente agora vai, é, preciso que vocês mentalize tudo que nós conversamos até agora, para a gente poder, na próxima aula, dar sequência. Na próxima aula, a gente vai, talvez, já entrar em cálculo, mas ainda tem bastante teoria para a gente ver e conceito, porque eu não consigo ir lá na planilha e mostrar para vocês o que é cada coisa sem vocês entenderem o conceito de área coberta, área descoberta, área privativa, área de uso comum, apesar da planilha ser auto-explicativa, a gente tem que ter o conceito, porque senão a gente acaba pegando áreas erradas, em vez de computar como privativa, computa como uso comum e vice-versa e não pode. Então, eu queria combinar com vocês de parar a aula por aqui hoje, a não ser que vocês querem que a gente siga, porque ela é, essa aula aí, a próxima, ela vai ser bastante, é, está muito em cima dos conceitos da norma, aí depois não, aí quando entrar na parte de cálculo, ela é bem mais tranquila, mas não adianta a gente ir lá para o cálculo sem entender os conceitos, que aí complica, percebo que vai complicar mais, eu já tentei fazer aí no direto para o cálculo, vira uma bagunça na cabeça de vocês e não entende os conceitos. Podemos combinar de parar aqui ou vocês querem continuar? Para mim está bom, acho que pode parar. Para mim também está muito mais, professor. Oi? Tem a gente aí também, para vocês alunos e depois. Bom, então a gente parou, só para resgatar aqui com vocês, eu vou parar a gravação para não ficar muito grande, né? Não. Não.